Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou um dito sadão respeitável E ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor Por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui Comprar um cheveto setenta e três Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema E depois de ter passado por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso a minha estalhada que eu estou recepcionado Por que foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto e daí Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar E eu não posso ficar aqui parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido Domingo pra ir com a família no zoológico Dar pipocas aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu Que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tô pagando Eu acho tudo isso um saco É você olhar, espelho, se sentir o canto, se sentir idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% da sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso quadro social Eu que não me sinto no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais No cume calmo do meu olho Que vê a seca sobre a sonora De um disco voador Eu que não me sinto no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais No cume calmo do meu olho Que vê a seca sobre a sonora De um disco voador No cume calmo do meu olho Obrigado.